Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Marcelo Romão, trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e hoje estou como coordenador de programas de infraestrutura de banda larga lá no Ministério. Eu preparei uma apresentação, mas como avançou um pouco o tempo, eu vou acelerar para conseguir passar o conteúdo com vocês. Eu vim falar sobre o projeto Elalink, que é um cabo submarino que vai conectar Fortaleza, Assines, em Portugal. É um projeto que deve começar no que vem, ou no mais tardar, no segundo semestre do ano que vem. E esse projeto é tocado pela empresa Telebras, brasileira, e pela empresa Isla Link espanhola. Eles formaram uma empresa para fazer esse projeto, com participação de 35% da Telebras e o restante da Isla Link. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre os cabos submarinos, o que é isso? 99% do tráfego internacional de dados, ele trafega por cabos submarinos. Muitas pessoas acham que a tecnologia satelital que faz isso. Na verdade, 99% do que é trafegado é em cabos submarinos, na parte dos backbones internacionais. Então, quando você está aí no seu celular, mexendo no Facebook e quer acessar um conteúdo que está hospedado na Europa, na Ásia ou qualquer outro lugar fora do Brasil, vai passar por um cabo como esse. Bom, da esquerda para a direita, nós temos uns cabos mais grossos e ele vem diminuindo aqui a espessura dele. Aqueles cabos mais grossos, que eles têm mais estrutura de suporte e proteção, eles são colocados perto da praia. Então, tem uma estação física na praia, um prédio. Esse cabo é enterrado a alguns metros de profundidade e ele vem por debaixo da areia até chegar na plataforma continental. O cabo mais fino, ele é já para o leito do oceano. Esse cabo mais fininho, ele é deitado a 8 mil metros de profundidade no leito dos oceanos. Esse cabo mais, ele precisa ser mais grosso na praia, porque na praia tem mais intempéria, tem gente passando, tem carro, tem uma série de obras civis e tudo mais, então precisa de mais proteção. No leito do oceano, tem só areia e a 8 mil metros de profundidade, pouquíssima vida, pouquíssima intempéria. A fibra ótica, eu não tenho um apontador aqui, mas a fibra ótica é só aquela pontinha, que está lá em cima. Tudo mais é estrutura de proteção e suporte do cabo. Aqui é um exemplo dos primeiros cabos submarinos de 1850, 1860, que foram lançados no mundo. São cabos ingleses, estão lá no Museu de Ciência de Londres. Esses não são cabos de fibra ótica, são cabos de telegrafia, então são cabos de cobre. O centro, não sei se vocês conseguem ver lá na primeira linha o corte transversal, aquela meiuca é cobre, não é fibra. Naquela época nem existia a tecnologia de fibra que veio 100 anos depois, praticamente. E como que surgiu essa tecnologia de fibra? O John Tyndall, que é um cientista inglês, naquela época ali de 1870, ele propôs que você conseguiria guiar a luz através de um tubo. Seria possível você guiar a luz através de um tubo. Essa foto, a reprodução do experimento que ele fez, na época não havia raio laser, que também veio bem depois. Mas é uma reprodução, ou seja, uma fonte luminosa, ele pegou uma fonte luminosa, perfurou uma bacia de água, conectou uma torneira nessa bacia e abriu a torneira e ligou a fonte luminosa. Por conta do índice de refração, o índice de reflexão total, Total Internal Reflection, aquele fenômeno que está aqui do lado direito, a água, a fonte luminosa vai rebatendo dentro da água e guia a luz dentro da água. A água tem um índice de refração maior do que o ar, portanto, ela bate e volta, bate e volta e tudo mais. Só que no caso aqui, por ser só água e não ter nenhum revestimento, há escape. Você vê aqui na ilustração à direita, que dependendo do ângulo que você joga essa fonte luminosa na água, pode escapar para o ar. Mas isso não acontece nos cabos submarinos de hoje, nos cabos de fibrótica de hoje, porque eles são feitos com material de sílica bastante puro e com revestimento próprio para não deixar essa luz escapar. Bom, aqui nós temos três tipos de fonte luminosa, que é a monomodo, a multimodo gradual e a multimodo degrau. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas, de um modo geral, a monomodo consegue trafegar dados por mais quilômetros, dezenas de quilômetros, digamos 50 quilômetros. E a multimodo gradual, geralmente, é para distâncias mais curtas de 2 quilômetros, 5 quilômetros. Embora também tenha esses tipos de fibra para grandes distâncias. Bom, aquilo lá é uma experiência do John Tindall, feito na água. Aqui já é uma forma de cabo óptico, né? Esse não é o cabo óptico em si, mas já é uma pré-forma um pouco espichada. Você vê que a fonte luminosa ali é jogada de um lado, ela trafega por dentro do cabo e sai lá do outro lado, toda ela, sem perda nenhuma de fonte luminosa. Como que é fabricado um cabo de fibra óptica? São duas etapas. Você tem um bastão de pré-forma, primeiro. Depois, você tem que esticar esse bastão de pré-forma ou estirar esse bastão de pré-forma para ficar da espessura de um fio de cabelo, que é a fibra óptica, né? Quando a gente fala assim, a internet está por um fio de cabelo, é verdade, literalmente, ela passa por um fio de cabelo. Então, para fabricar o bastão de pré-forma, você pega um casco de sílica, você mistura tetracloreto de germânio, tetracloreto de silício e tricloreto de fosforilo, joga esses gases dentro do tubo, aquece ele num torno a 1.500 graus de temperatura, esse torno vai passando pelo casco, o casco vai se afunilando até formar a fibra óptica. Ele cola até formar o centro da fibra. Os gases são utilizados para dar pureza na mistura. Depois que você tem esse bastão de pré-forma, você corta de um lado e do outro a 2.000 graus. Pega esse bastão de pré-forma, eu tenho um lá no ministério, mas eu não trouxe porque eu achei que o pessoal da alfândega do aeroporto ia me barrar. Mas, enfim, o bastão de pré-forma é dessa espessura e ele é grande. Lá eu tenho só um extrato dele, só um pedaço, mas ele é assim e grandão. Aí você pega esse bastão de pré-forma, coloca a 18 metros de altura, então é um prédio de seis andares, lá no alto desse prédio tem um forno de grafite a 2.000 graus que vem derretendo esse bastão e ele vem com a própria força gravitacional sendo puxado até ficar da espessura de um fio de cabelo. Tem um medidor no meio desse caminho, tem umas etapas de resfriamento desse material e depois que ele está na espessura certa, na temperatura correta e tudo mais, esse cabo é enrolado, ele começa a ser encapado em várias camadas, como a gente viu anteriormente, e depois enrolado em várias roldanas. Então, uma fábrica de cabos de fibra óptica é um galpão com muitas roldanas e esse tipo de equipamento. Bom, é um pouquinho da história do cabo, eu não vou me ater muito, vou tentar ser um pouco objetivo aqui. Em 1837, o Samuel Morse patenteia o código Morse, que é aquele pausa, ponto, pausa, ponto, pausa, ponto. Bom, em 1847, o Werner Siemens tem sucesso a insular cabos, primeiros cabos telegráficos, com vidro e com porcelana. Só que o problema de insular com esse material é que tem muita perda, então tem cerca de 40% de perda. Se você joga um sinal de um lado, chega do lado de lá, com perdas ou corrompido, enfim, ele chega impróprio para trafegar da maneira como era idealizado. Em 1851, você tem... Ah, só um pouquinho, a guta percha, que depois veio, né, um outro material utilizado, ele também, algumas pessoas podem até ter aqui nos dentes, porque a guta percha foi um material utilizado para fazer resina e utilizado para fazer obturação de dentes, mas é um material hoje já em desuso. E isso também é utilizado na indústria química, utilizado na fabricação de cabos. Em 1851, o primeiro cabo foi instalado através do canal da Mancha, ele ligava a Bolsa de Valores de Paris com a Bolsa de Valores lá da Grã-Bretanha. Esse era o intuito do cabo, ligar essas Bolsas de Valores. Em 1858, após três tentativas, tem o primeiro cabo transatlântico lançado com sucesso. Os Irmãos Brett conseguiram lançar, os ingleses, esse cabo entre a Irlanda e o Canadá, Newfoundland, no Canadá. Bom, ele tinha 4.600 quilômetros de extensão. Esse cabo ficou bastante conhecido porque, quando houve a primeira transmissão dele, foi entre a Rainha Vitória e o presidente Bouchanan, no Canadá. E a primeira transmissão ficou conhecida como 98 Words Transmission. Foram 98 palavras transmitidas entre a Rainha Vitória e o presidente Bouchanan. Essa transmissão demorou 16 horas para chegar do lado de lá, mas 16 horas é um ganho enorme. Como que você fazia naquela época para uma rainha conversar com o presidente do outro lado do mundo? Pegava uma carta, entregava para o navio. Navio, vai lá, vai lá, quando você chegar lá, você avisa lá o presidente o que está acontecendo. Isso demora o quê? Três semanas? Não sei quanto demora para atravessar lá o Atlântico. Nunca fiz um cruzeiro dessa natureza. Imagino que umas três semanas. Então, já reduziu aqui para 16 horas. O problema desse cabo foi o seguinte, ele também tinha perda, né? Ele era um cabo telegráfico, também tinha perda. Então, o sinal não chegava muito legal lá. E aí, o Barão Kelvin, aquele da escala Kelvin, lá da termodinâmica, ele propôs para o... Agora eu fugi o nome do cidadão, mas o rapaz que era o gerente desse projeto aí, na verdade, ele era um cirurgião wild man. Ele era o cirurgião, médico cirurgião. Ele não era um engenheiro eletricista, mas ele era apaixonado por tecnologia. Então, ele gerenciou esse projeto. E aí, o senhor Barão Kelvin, ele disse para o Wildman, por que você não utiliza o meu galvanômetro, e você vai identificar as falhas de corrente, os picos pequenos de corrente no seu cabo, você põe uma fonte para fazer contrabalancear a corrente que está ocasionando a perda. Ele falou, não, eu simplesmente vou aumentar para 2KV a voltagem lá do cabo, porque assim vai melhorar o sinal. Ou seja, ele ignorou o que o Barão Kelvin disse para ele. E o resultado disso, o cabo não suportou, o cabo se rompeu, depois de ter trafegado 732 mensagens e durado 3 meses. Então, foi um empreendimento milionário que durou 3 meses. Bom, e aí, daí para frente, muitos cabos foram lançados. No Brasil, o primeiro foi em 1874, por Dom Pedro II. E em 2017, o último dado que eu encontrei mais confiável é que havia pelo menos 428 cabos instalados em funcionamento no mundo e mais de um milhão de quilômetros de cabos percorridos. Com certeza, esse número já mudou, porque de um ano para cá, tudo isso é muito rápido, então muitos outros cabos já foram instalados e a quantidade mudou. Essa é a rede que nós temos hoje, tá? 428 cabos, que imagino que esse número já aumentou, um milhão de quilômetros de extensão e uma capacidade que varia de 1 gigabit por segundo, são os cabos bem antigos, para 1 terabit por segundo. 1 tera, bom, eu não preciso nem explicar, né? 1 tera é mil vezes o giga. Então, assim, os cabos atuais são muito mais, tem um poder de tráfego muito maior. E esse é o mapa do maior sistema de cabos submarinos no mundo, né? Foi lançado em 99, com tempo estimado de vida até 2024. E tem quase 40 mil quilômetros de extensão e custou 1.5 bilhão de dólares. E a capacidade é bastante reduzida, né? Ele foi instalado em 99, comparado ao que tem hoje. Naquela época, 0.04 terabit, né? Ou seja, 40 giga. Hoje, o cabo L-Link, que eu vou falar mais à frente, tem 72 terabits. Então, é outra situação. Bom, o colega me perguntou como é instalado um cabo. Bom, a primeira fase começa assim. Esse é o caso do Seabrass, que é um cabo que foi instalado e saiu de Santos e foi para lá em Nova York. Então, você tem, na primeira fase do projeto, um navio, ele faz todo o percurso e ele mapeia a topografia do fundo do oceano. Então, mapear a topografia do fundo do oceano é onde tem montanha, onde tem vale, onde tem montanha, onde tem vale, onde não pode, onde tem... enfim. Então, mapeou isso, eu começo a desenhar meu projeto. De preferência, o cabo passa por vales, porque se o cabo ficar em vários picos, ele causa tensão. Se você tem um pico e depois um novo pico e um próximo pico, o cabo causa tensão e ele pode romper. Então, de preferência, por vales. Bom, feito esse mapeamento da topografia do oceano, aí você, nesse caso aqui, foram dois navios, um que partiu de Santos rumo a Nova York e de Nova York para Santos, o contrário. Por quê? Porque tem uma capacidade de carga no navio. Esse cabo aqui tem 10 mil quilômetros e o navio não tem 10 mil quilômetros de cabo. Cada navio, o da Alcatel, um dos Alcatel Lucente, ele carrega 4 mil quilômetros de cabo. Já tem navio que carrega 6 mil quilômetros de cabo. Então, numa distância como essa, você precisa de dois navios que partem cada um do seu origem e destino e eles encontram no meio e fazem uma emenda nesse cabo. Bom, o cabo é lançado assim. Tem um robô, ali dá para ver o amarelinho, é um robô que é lançado no fundo do oceano e ele vai até mil metros de profundidade. Ele cava um buraco de 3 metros e vai lançando o cabo debaixo desse buraco de 3 metros na areia para proteger o cabo. A partir de mil metros para baixo, aí não tem robô mais. O robô é içado e aí tem só uma fenda, é uma outra fendinha também que ela vai ficando em um buraquinho até eu não lembro agora a profundidade. Mas ela também tem um momento que ela é içada e depois o cabo vai mesmo no leito do oceano até 8 mil metros de profundidade. Então, ele é depositado no leito do oceano. Isso tudo é muito tecnológico, porque, primeiro, é um investimento caro. Então, tem vários motores do navio, ele não pode deixar o navio nem para um lado, nem para o outro, ele tem uma velocidade correta de tráfego. Tem vários movimentos oceânicos que se fizer muita tensão no cabo, o cabo pode romper. Então, tem softwares específicos que mapeiam os movimentos do oceano em tempo real para saber se o navio deve navegar alguns metros para a esquerda, alguns metros para a direita, para saber o ponto exato em que o cabo vai ser colocado lá no fundo. Entende? Tudo isso é muito tecnológico, é bastante caro isso, envolve muitos profissionais. E aí, depois que os cabos são lançados, eles são conectados nas duas pontas, tem estações terrenas, e da estação terrena para a plataforma continental é uma rede terrestre, enfim. Aí é outro tipo de instalação. Isso daí é uma figura que eu trouxe dos repetidores, né? O cabo, ele não é um cabo do início ao fim sem nenhuma emenda, sem nada no meio dele. Ele tem repetidores de sinal que amplificam, melhoram o sinal. E depende do projeto. Mas esses repetidores, eles vão de 50 quilômetros a 200 quilômetros de pedaços de cabo e são lançados. Então, o cabo Ela Link, por exemplo, tem 9.300 quilômetros de extensão, tem que fazer a conta aí, vai dar uns 200 repetidores por aí. Cada repetidor desse pesa de 200 quilos a 500 quilos. Também tem muita tecnologia ali encapsulada dentro de cada repetidor. É muito caro e dá um trabalhão instalar isso aí. Então, tem que tomar muito cuidado com o investimento que é colocado. Essa é a figura do robozinho que eu falei, então, ele é colocado no mar, no oceano, e ele vai ajudando a instalação do cabo. Um navio, ele é mais ou menos como esse, eu peguei um exemplo, tem vários tipos. Nesse caso aí, o estoque de cabo é feito no casco do navio, mas o da Alcatel Luciante, por exemplo, que ganhou o edital de licitação da Telebrás, ele vai embaixo, tá? Ele tem dois estoques desse aí debaixo do casco. Mas isso é indiferente, cada navio tem uma configuração. Esse estoque aí, ele tem 19 metros de diâmetro por 7 metros de altura. dentro daquela cabaninha ali, branca, tem de tudo, tem um monte de equipamento eletrônico que vai monitorar se o cabo tá sendo lançado certo ou não, se tá desviando, se tá trafegando, dá, tudo mais. Esse monitoramento é feito em tempo real até a chegada. De vez em quando, tem alguma intempérie com o cabo, de vez em quando, um cabo se rompe por algum motivo. Nesse caso aí, é um tubarão, mas ele não rompeu, ele só mordeu e foi embora. Normalmente, é no sudeste asiático, Lá tem muitas ilhas, muita vida marinha, e normalmente ali dá esse tipo de problema. Dependendo da profundidade, você pede pra um mergulhador ir lá. Bom, mergulhador vai até 50 metros, talvez, 60. Mergulho recreativo vai até 30, 40, né? Até 60 ainda dá, se você faz um trimix com gás hélio, vai. E tem os mergulhadores de plataforma de petróleo aí da Petrobras, que eles mergulham até 300 metros de profundidade, ficam lá numa câmara hiperbárica por 28 dias, aí a pessoa é pressionada porque ela vai estar a... quanto? 31 atm? Ela vai estar a 31 atm, aqui onde nós estamos tem 1 atm. A pessoa vai estar a 31 atm, é como se tivesse algumas toneladas de peso nas suas costas. mergulhador de plataforma fica 28 dias numa câmara hiperbárica, que deve ter uns 4 metros por 4 metros, sei lá, é uma salinha. Aí, 28 dias. Depois vai lá, desce, 300 metros, faz a manutenção, volta, fica mais 28 dias, depois tira férias, porque ninguém dá conta disso. Eu acho que são 3 férias por ano esse tipo de trabalho. Mas é só uma brincadeira, tá? Normalmente o cabo ele é reparado dessa maneira. Ali não é figura 1, você tem uma bateria de testes para descobrir onde é que rompeu o cabo. Aí, o navio vai lá, já está tudo isso mapeado, o navio vai lá, acha onde é isso, ele desce uma âncora, ele desce lá embaixo, um material que issa o cabo, ele primeiro corta um pedaço do cabo que foi rompido, que ele fica imprestável, depois ele pega uma outra parte, issa e coloca aquele balãozinho na figura 3 para marcar onde é que ele achou o cabo. Na figura 4, ele faz o mesmo procedimento, do lado de lado, o cabo, a outra ponta que rompeu, issa o cabo, faz o tratamento que tem que fazer na ponta que está rompida, volta lá onde está o balãozinho, issa de novo, e faz a emenda. Ele faz essas emendas e essas issas com um cabo que fica no navio, um cabo, é um spare, como é que fala? Um cabo reserva. Então, tem alguns quilômetros de cabo lá para fazer esse tipo de tratamento, porque são 8 quilômetros de profundidade, então tem alguns quilômetros de cabo lá para fazer esse tipo de tratamento. Para issar o cabo lá do leito do oceano e puxar, pode demorar um dia, coisa assim. Isso aí são as maiores causas de rompimento de cabo. Eu trouxe só para dar como exemplo, não está muito atualizado porque vai até 2009, eu não achei um dado mais atual, mas essa parte em azul é fishing activity, então barco pesqueiro, barco pesqueiro, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede e tal, às vezes ou isso é um cabo ou tem gancho em um cabo, corta, enfim, é a maior causa. E shipping, tem um pouco a ver da sua pergunta, o shipping é o próprio lançamento do cabo, a própria fase de lançar um cabo, se você não se adequar a toda a topologia do fundo, as marés oceânicas, tudo mais, pode romper o cabo, coloca nas pontas, melhor colocar no leite do oceano. Bom, um pouquinho sobre o projeto, já estou quase encerrando, é uma parceria entre a Isla Link e a Telebrás, ela foi iniciada em 2015, a rota sai de Santos, tem uma derivação para Fortaleza e segue até Sines no Portugal e tem um projeto de pegar lá Ilhas Canárias, Cabo Verde, umas outras ilhas ali na região, uma extensão de 9.500 quilômetros e uma capacidade, são quatro pares de fibras, cada um com 18 terapéu, terabits por segundo, que totaliza 72 terabits por segundo. O impacto inicial, a Telebrás tinha 35% do negócio e a Isla Link e o restante, isso foi mudado, a última ata do conselho diretor, se vocês pegarem no site da Telebrás, vai ver que eles mudaram um pouco o modelo, na verdade a Telebrás quer sair da propriedade do cabo, mas quer pegar só um pedaço da operação do cabo de 2 terabits por segundo por 10 anos. A rede da Telebrás atual em 2017, do último relatório, ela tem 26 mil quilômetros de cabos terrestres, ela não tem nenhum cabo submarino, são várias parcerias com o sistema Furnas, CHESF, TIM, Petrobras, Vivo, enfim, que a empresa mantém, e da parte da Ela Link tem 3.3 mil quilômetros de cabo, que é bastante menor do que a rede da Telebrás, mas é uma conexão muito importante, porque, então já vou passar aqui, mas só para justificar por que o cabo existe, acho assim, a principal justificativa é, o Brasil tem uma conexão com a Europa hoje, uma, de cabo submarino, e essa conexão é de 40 gigabits por segundo, estou falando de um cabo de 72 terabits por segundo, essa conexão já está esgotada, todo o conteúdo que a gente trafega hoje, quando eu quero acessar um conteúdo na Europa, você vê que o tubo Latinoamérica, Canadá e Estados Unidos é um tubo maior do que o tubo Canadá, Estados Unidos e Europa, por que esse tubo é maior hoje? Porque hoje qualquer acesso que eu quero de conteúdo europeu eu tenho que trafegar necessariamente pelos Estados Unidos, então, o tráfego de dados hoje Brasil, Latinoamérica e Estados Unidos está muito grande, porque nós não temos como pegar conteúdo lá na Europa se não passar por eles, então o brasileiro hoje e o latino-americano de maneira geral está pagando muito pelo trânsito IP, que é essa outra figurinha aqui, é a terceira, se você pegar US, Latinoamérica, o que está em azul é Internet Backbone Provider, então o Brasil está pagando muito hoje, trânsito IP, bastante diferente do caso ali do transatlântico, que é a primeira, que é aquele outro tubo América do Norte e Europa, o transatlântico, que eles pagam conteúdo, ou seja, tem muito conteúdo sendo gerado nesses lugares. Uma outra maneira de ver isso é isso aí, onde estão distribuídos os data centers no mundo, grande maioria da América do Norte é Europa, alguma coisa, a Ásia, o Japão, China, é importante, e no Brasil a gente tem poucos data centers, a gente lá no Ministério também está procurando incentivar a instalação de data centers no país. É isso, muito obrigado, fique à disposição. Boa tarde, ou boa tarde, já posso dizer boa tarde que já passa do meio-dia. O meu nome é Carlos Oliveira, eu trabalho na Embaixada da União Europeia em Brasília e tenho muito gosto em contar algum bocadinho sobre aquilo que é não só a história do cabo, mas o que é que nós vamos poder fazer de útil com o cabo. Eu falo português com sotaque lusitano, se ainda não conseguia perceber aquilo que eu estou a dizer, faça um sinal. Eu vou passar aqui alguns slides iniciais que a maior parte de vocês já viram da apresentação do Marcelo, este aqui sim já conhecem, isto aqui sim é também a reiteração daquilo que é o trajeto que o cabo vai seguir até chegar a Fortaleza, aquilo que são os parceiros que estão a trabalhar no cabo, eu permito-me realçar aqui também o papel da RNP, Rede Nacional de Pesquisa e Educação, que no fundo é um dos parceiros que está também a contribuir para tudo aquilo que é as ligações depois do cabo chegar ao Brasil e que vão ligar não só Fortaleza, mas o resto do Brasil e mesmo da América Latina. Aquilo que foi mencionado anteriormente sobre o anúncio da outorga do contrato para fazer a construção do cabo é uma publicação que tem apenas alguns dias e realçar que há aqui um contributo da parte da União Europeia para a construção desta infraestrutura de cerca de 100 milhões de reais. No fundo vão permitir dar ao consórcio que vai construir onde se inclui naturalmente a Telebrás uma perspectiva de retorno um bocadinho mais rápida e mais segura. Uma das coisas que vocês viram anteriormente foi uma referência a uma coisa chamada GEAN. GEAN é o nome da rede que liga todos os centros de pesquisa europeus mas não se restringe apenas à Europa. Abarca também centros que estão noutros países do mundo nos Estados Unidos na Ásia do Pacífico também na América Latina aliás há várias instituições de pesquisa que estão localizadas na América Latina eu conheço o nome mais em inglês mas vocês também devem perceber o European Southern Observatory que é aquele grande observatório que está instalado no meio do deserto e que é digamos financiado também pela União Europeia e obviamente que nós precisamos de ter as pessoas a aceder a essa informação porque nem toda a gente vai estar em Atacama que fica um bocadinho isolado e isso introduz-se no fundo um aspecto muito importante que é a vantagem o benefício de termos este cabo o que é que nós vamos fazer com o cabo uma aplicação muito importante é de facto poder pôr os pesquisadores os académicos e de uma forma geral as empresas brasileiras a poder aceder a dados e a poder trocar dados muito mais facilmente com as suas congéneres europeias atualmente já não temos mais aquele visão tradicional do laboratório de pesquisa em que temos um conjunto de pesquisadores que estão encerrados no edifício que estão fechados no edifício as pessoas estão a fazer o trabalho muitas vezes a milhares de quilómetros de distância de onde estão os dados e cada vez mais os dados estão no centro daquilo que é todas as atividades de pesquisa eu tenho aqui alguns exemplos de atividades mais genuinamente de pesquisa que estão a ser realizadas temos aqui assim os aspectos por exemplo de observação terrestre o Brasil por exemplo tem um papel muito importante nisso com os ecossistemas como o Amazon e o Pantanal em que para fazer uma monitorização eficaz isso é feito sobretudo através de observação de satélite temos também projetos ligados por exemplo observação espacial é aquilo que nós chamamos lá o fundo o SKA temos também coisas que têm a ver com análise de DNA investigação em domínios como ciências da vida por exemplo no Brasil tem sido feito um trabalho notável com as ciências biomédicas ligadas por exemplo a doenças tropicais Zika o Dengue etc em que de facto o Brasil tem um know-how muito importante e obviamente que é muito útil que o Brasil possa partilhar essa informação e partilhar esses recursos com outros investigadores à volta do planeta porque isso dá digamos uma valorização muito maior àquilo que é o trabalho que é realizado aqui no Brasil uma das atividades em que nós vamos ver o Brasil ainda mais envolvido tem a ver com o European Open Science Cloud já toda a gente ouviu falar na cloud agora imaginem o que é a cloud estendida não apenas à dimensão de um país mas digamos a uma escala global abrangendo praticamente todos os países do mundo isto é uma das coisas que está no centro daquilo que é esta iniciativa no fundo vai pôr à disposição capacidade de armazenamento de informação capacidade de processamento de dados de tratamento de dados à escala global tirando partido daquilo que são os computadores e supercomputadores que estão espalhados em vários países da Europa inclusive no próprio Brasil isto é apenas digamos uma indicação suplementar sobre aquilo que nós podemos fazer com a cloud continuando a cloud serve para quê? a cloud serve para tratar dados se nós queremos tratar dados temos que ter esses dados organizados de uma forma que seja utilizável que seja explorável é por isso que existe este projeto infraestrutura de dados europeus agora mais coisas que nós podemos fazer para além daquilo que é as aplicações ligadas à ciência já toda a gente eu vou falar em plataformas digitais já toda a gente eu vou falar em internet das coisas todo um conjunto de atividades que agora estão a ter como base utilização de dados economia de dados ora isto é de facto talvez o desenvolvimento mais importante das últimas décadas se vocês estão à procura de um emprego com boas perspectivas ou de uma atividade com boas perspectivas de emprego no futuro e boa remuneração não se esqueçam data scientist é de facto das atividades que têm mais procura neste momento e vai ter cada vez mais procura porque precisamente o cabo submarino que nós estamos a falar vai permitir que vocês a partir aqui do Brasil possam estar a trabalhar para uma empresa por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos só para dar uma ideia nós estamos a falar em qualquer coisa que vai significar mais que duplicar o volume de negócios nesta área nos próximos dois, três anos se tudo fosse assim a produção de riqueza estava de facto em boas perspectivas e é muito importante que o Brasil através do cabo possa também participar neste tipo de desenvolvimento já agora só para a indicação pensem aquilo que era as maiores empresas do mundo há dez anos atrás e aquelas que são hoje já repararam que todas as empresas que agora estão no topo são todas as empresas ligadas a processamento e tratamento de dados uma outra coisa que talvez já tenham ouvido falar e aqui também é muito importante nós podermos dispor de uma infraestrutura como o cabo com a capacidade de mais de 70 terabytes só para ter uma comparação como há pouco o Marcelo referiu isto significa publicar por mais de mil a capacidade do cabo que atualmente existe ligando a Europa ao Brasil temos também uma coisa que se chamava a computação de alto desempenho ou em inglês High Performance Computing se vocês pensarem bem quais todas as atividades agora humanas pensem naquilo que é por exemplo os grandes prémios de Fórmula 1 antigamente eles faziam centenas de voltas na pista para afinar os cabos agora eles fazem centenas de voltas virtuais não na pista mas numa simulação em computador isto é válido para praticamente todas as atividades a produção de novos automóveis a concessão de aviões na parte por exemplo da construção civil na parte que agora também está muito na berra que é tudo aquilo que tem a ver com aspectos de simulação climática a preparação daquilo que é as novas as simulações as quais vão ser as colheitas da próxima estação para digamos uma área muito importante também para o Brasil que é a produção das coisas que vão desde a soja tudo aquilo em que o Brasil é o maior produtor do mundo isto é de facto uma ferramenta essencial e uma vez mais se procuram um emprego com futuro esta é uma área onde vale a pena investir e tudo isto é potenciado através do facto de nós termos uma infraestrutura de cabo que vai ligar o Brasil ao resto do mundo de uma forma muito mais eficaz bom eu terminava só para dizer que isto é só uma ilustração dos benefícios que vêm da cooperação entre a União Europeia e o Brasil ainda há há poucos meses nós tivemos em Brasília um evento onde tivemos a oportunidade de trazer muita gente à roda de várias mesas para discutir vários aspectos estão aqui sim pessoas que provavelmente vocês conhecem e nós contamos fazer um novo evento no final deste ano e vocês estão desde já convidados para acompanhar nestas discussões sobretudo que em 2020 eu espero que já possamos estar a falar não naquilo que é o cabo que iremos construir mas no cabo que já estamos a utilizar bom com estas dicas todas toda a gente deve estar já a pensar qual é que vai ser o próximo emprego boa sorte para as vossas atividades futuras Obrigado Oi? Alguém tem pergunta? Estamos disponíveis. Eu cheguei um pouco atrasado na palestra, mas gostaria de saber a bitola desse cabo, qual é o diâmetro desse cabo lançado nesse projeto de vocês. Ah, nesse projeto especificamente? Eles são muito parecidos, né? Eles são na areia, perto da plataforma continental. Eles são assim mesmo. Eles são um pouco mais do que esse microfone, assim. Uma coisa a mais. E aí, conforme ele caminha para o fundo do oceano, ele vai afinando. Então, lá no fundo do oceano, ele é como uma moeda. Ele é assim, a bitola. É isso. Quer dizer, a parte que transporta os dados mesmo é muito fininha. O resto é mesmo só para o cabo. O resto é proteção do cabo. E resistir às condições ambientais. Foi avisado aqui que podemos mais uma. Duas, três, quatro. Boa tarde. Meu nome é Wagner. Sou aluno do Instituto Federal de Redes. A minha pergunta é se esse projeto, esse lançamento desse cabo, é uma necessidade atual do país ou já é uma preparação mais para um futuro não tão distante? Já está se preparando já para a demanda de tráfego de dados ou já é uma necessidade real que precisa com urgência? Bom, eu como não sou brasileiro, tenho, digamos, uma legitimidade relativa para falar. De qualquer forma, a questão é esta. O futuro tem que ser construído hoje, porque se ficamos à espera de amanhã resolver outros problemas supostamente mais imediatos, o problema é que vamos estar sempre a chegar atrasados aos encontros da história. De forma, para nós darmos emprega às pessoas no futuro, para nós darmos melhores empregos, com melhor remuneração, é necessário fazer o investimento hoje, mesmo que isso signifique algum sacrifício. Porque se deixarmos para amanhã, hoje vamos sempre estar a chegar atrasados a esse encontro. A janela de oportunidade para ser competitivo naquilo que é a área de revolução digital é muito estreita. Às vezes conta-se em meses. Pense só no seguinte, Google, Amazon, só para citar dois exemplos. Estas empresas, há 10 anos, não tinham nem pouco mais ou menos a expressão que têm hoje. Portanto, a rapidez de mutação atualmente é muito grande. E é preciso, de facto, o poder público investir nestas áreas, porque isso é que tem um efeito de acelerador, de catalisador, para criar os empregos do futuro. Depois, a iniciativa privada vai seguir, mas isto aqui sim é essencial para preparar, de facto, o futuro económico do país. Eu queria só complementar, teve um slide que eu mostrei aqui, que o tubo da América Latina comunicando com a América do Norte é maior do que o tubo ali do transatlântico. Isso é a medição da própria demanda. O Brasil, a América Latina, de um modo geral, está pagando muito trânsito IP, porque não é de graça o trânsito. Você não vai pegar o teu dado que você quer acessar, que está hospedado lá na Europa, de graça, não. Você tem que pagar por uma rede, vai trafegar dados naquela rede, alguém opera aquela rede, está cobrando e tudo mais. Ou seja, já essa demanda, hoje a Latino América paga um trânsito IP por isso, e com esse cabo, já essa demanda, esse cabo vai possibilitar diminuir um pouco desse custo. E o outro dado que eu queria dar é assim, se você pega os relatórios de projeção de tráfego de dados no mundo, você vê que eles crescem 50% por ano. Então, assim, a cada dois anos dobra, né? A cada dois anos dobra o tráfego de dados no mundo. Então, haverá demanda? Sim, haverá demanda. Não vejo como, assim, o mundo voltar atrás e parar de trafegar dados ou trafegar menos dados. Sempre, sempre as pessoas querem mais um celular na bolsa, conexão mais rápida, quer ver mais vídeo, quer acessar, enfim, quer fazer essas atividades com maior rapidez. Eu ia só acrescentar uma coisa, um dado factual, muito concreto. Quando foi feito o anúncio específico do lançamento deste projeto, foi no final de 2016, pelo menos o anúncio em que estava já o processo, o custo da conexão através dos Estados Unidos baixou, logo nesse momento, cerca de 25%. O que significa que isso também se traduz em economias substantivas através disso. Porque, de facto, na outra situação, é uma situação de monopólio. É, concorrência, alternativa. Alternativas geram benefícios para o consumidor e reduz preço, é isso. Mais uma? Alô? Boa tarde. É, para a Marcela, a minha pergunta. O Cabo Oceânico permite a conexão entre continentes e tudo mais. E no Brasil, essa interiorização da banda larga, quais são os projetos do Ministério de Telecomunicações? Você, como coordenador de infraestrutura de banda larga no Brasil? Bom, na semana passada, nós concluímos a nota técnica que vai subsidiar a nova política de telecomunicações proposta pelo governo federal. Então, o próximo passo agora, a Secretaria de Telecomunicações vai encaminhar isso para o ministro. E o ministro vai decidir o melhor caminho a ser tomado. Se isso vai ser um projeto de lei, se isso vai ser um decreto, uma medida provisória. Enfim, a melhor maneira de caminhar com o Ministério do Planejamento, se precisar, com o Ministério da Fazenda por conta de orçamento. Enfim, é uma decisão mais de alinhamento político. Mas a área técnica concluiu a proposta. E a proposta está baseada em três vertentes, basicamente. Levar backhaul para os municípios, que não tem. Porque a gente entende que a infraestrutura de transporte é a principal. Se no município chega uma infraestrutura de transporte, hoje com a quantidade de provedores regionais que tem no Brasil, que já passam aí de 6 mil, 7 mil provedores regionais. Conhecidos, né? A gente nem pode ter outros. Então, chegando uma infraestrutura de transporte de dados na sede municipal, algum empreendedor pode utilizar aquela infraestrutura e espalhar sinal de acesso. Então, a gente entende que backhaul é bastante importante. A segunda etapa, ou segunda vertente do programa, são as redes móveis. Hoje, você vê que o tráfego crescente também de redes móveis e as pessoas cada vez querem mais mobilidade. Você vê as PNADs aí, desde 2013, acompanhando o uso de microcomputador nas residências, tem diminuído e dando lugar para o celular. O celular hoje, ele se consolidou como um principal meio de acesso à internet, principalmente no norte e nordeste do país, né? E uma terceira vertente é o acesso fixo, né? Que ele sempre... assim, ele ainda precisa. Ele não é que a rede móvel vai substituir o acesso fixo. Hoje, tem relatórios que dizem que quando a pessoa chega em casa, ele liga o Wi-Fi, né? No celular. Então, assim, o tráfego de dados do celular, cerca de 60% dele, na verdade, é proveniente de uma rede Wi-Fi. Mas isso deve diminuir. Nos próximos cinco anos, tem relatórios que falam que vai cair para 50%, já tem relatório que fala que vai cair para menos. Então, cada vez mais as redes móveis vão ganhando importância. A gente tem o 5G aí, já batendo a porta também. Tem uma empresa lá no Qatar que já anunciou que tem uma rede 5G, mas não tem aparelho que trafega, que não é compatível com a rede. Não entendi bem isso, mas... Então, são essas três vertentes do programa. Bom, muito obrigado. Estou à disposição. Vou ficar aqui mais no evento. E é isso.